Por falar em fazer podcast, caralho, e como é que foi conversar com o presidente, cara? Cara, primeiro foi algo assustador, né? Faltou o Julião, o Julião tava no Kuwait, senão ele estaria conosco. Primeiro foi um negócio assustador. O que é interessante? É preciso entender que nós recebemos o contato da assessoria do presidente. E ele falou assim, olha, o presidente gostaria de conhecer você e o Paulo Muzi, porque ele entende que vocês dois hoje são as duas maiores referências do fitness brasileiro. E aí quem tava dividindo ali aquela interatividade, o Muzi com ele falou assim, tá, há um interesse em fazer um podcast? Ele falou assim, há um interesse. Aí o Muzi falou assim, olha, mas nós realizaremos um podcast de dois profissionais da saúde. Ele está preparado pra ouvir e ser questionado por dois profissionais da saúde? Ele falou assim, não tem problema, você pode fazer a pergunta que você quiser. Cara, quando a gente anunciou, eu acho que como vocês estão muito acostumados, nós não estamos. Nós somos do fitness, a gente fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e mudança de estilo de vida. Cara, virou um que procorre. Foi inferno. Cinco, seis reportagens no UOL. Os caras, meu amigo, mas é muito louco isso, cara. É assim, eu nunca vi o quanto a mídia pode ser maldosa com você, cara. É, meu irmão. É, meu irmão. E assim, todas as vezes... Chupa aí, ó. Ô Igor, e assim, cara, pô, eu sou formado em química, formado em administração de empresa com ênfase em marketing, eu sou formado em educação física, eu passei boa parte da minha vida estudando, não vou nem falar em pós-graduações. Cara, eles postavam só foto minha sem camiseta e falavam assim, o presidente vai falar com homens musculosos. Tipo, inferiorizando as pessoas. Homem musculoso. Aí teve um momento que houve uma postagem que logo após... Logo após o podcast... É, bem isso mesmo, cara. E logo depois que teve o podcast, cara, eles viraram e falaram assim, bom, em resumo, o presidente da república foi chamado pra falar sobre... Pra aprender a falar a palavra whey protein diante de dois homens musculosos. Então, Paulo Muzzi não era médico e eu não era profissional da saúde ou de coisa nenhuma. Nós nos tornamos dois homens musculosos. Então, o que mais me assustou de ter a entrevista com o presidente da república é como a mídia caça ele freneticamente, quem está com ele. Eu não estou aqui fazendo campanha dele. Eu estou dizendo que é uma realidade, cara. É uma realidade assustadora. Eu vou te falar que isso daí... Estamos passando por isso há sete meses. É, então, a gente passa por isso há muito tempo. E eu sinto que, às vezes, eu fico procurando alternativas, tipo, tentando entender o porquê que... Que nem eu estava falando pra vocês, eu já entendi e não consigo executar. E, às vezes, eu penso que pode ser algo a ver com isso, sabe? Essa exposição negativa rola o tempo todo com a gente. E eu sei que, sim, eu não sou a cara do Flo. O Igor que é o cara que tanca isso. Mas o tempo todo eu leio sobre o Flo e comentários negativos, eu sinto que, pô, está falando mal de mim também. Está falando mal da minha cria, 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 né? Então, é difícil. Eu sei que eu tenho... Tipo, a gente precisa filtrar essa parada, mas quando acontece o tempo... Tipo, já virou o padrão. Hoje a gente abre o Twitter e o padrão é ver um comentário negativo. Então, ver o positivo é de vez em quando. Então, você já se preparou que o padrão é negativo. Mas a gente também tem os canais. Eu descobri que todo segmento tem canais, que são canais que usam capa-título para conseguir polemizar uma situação. Então, não pense que a gente só tem seguidores que curtem a gente. Tem alguns canais que, de acordo com o que eles usam capa-título e a forma com que eles comunicam, eles vão produzindo haters em cima de você. É dali que eles produzem dinheiro deles. Então, é muito pesado, cara. E, às vezes, você... Por mais que você tente se blindar, essa energia é pesada. Sim. Essa energia é muito difícil. Porque lidar... Bom, lidar com exposição pública não tem jeito, cara. Você... As pessoas, elas conhecem a sua família, conhecem a tua vida, conhecem tudo. E a gente ainda tem um pouquinho mais de agravante, na minha opinião, em relação a vocês. Porque nós somos personagens. Então, por exemplo, aqui, o Igor, ele é um apresentador de um programa. Na minha vida, as pessoas, elas entram... Eu sou um youtuber, então as pessoas sabem onde eu moro. Sabe o rosto da minha mulher, dos meus filhos. Como que é a casa. Grava dentro de casa. Como é que é a casa. Sabe quais são os carros que eu tenho. Onde eu trabalho. Quais são as pessoas que me seguram. E tem os carros piquem, Renatão. E isso inspira muita gente, né? Pô, o Renato tem um padrão de vida. O Renato venceu, exatamente. Mas também desperta a ira. Tá preparado, não é fácil, cara.